Música Projeto da reforma administrativa é aprovado na comissão mista. Deputado Hélio de Souza recebe prêmio de melhor deputado do ano de 2012. Confira agora no Repórter Assembleia. O vice-presidente da Assembleia, deputado Hélio de Souza, do Democratas, foi homenageado nesta quinta-feira pelo Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás. O parlamentar está entre os melhores políticos do ano de 2012, eleitos em votação promovida entre os jornalistas. Vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado democrata Hélio de Souza, foi premiado como um dos 12 melhores políticos do ano. A iniciativa foi do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás. A solenidade de entrega das premiações aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça. O deputado Hélio de Souza é um dos melhores deputados, já passaram pela Assembleia Legislativa. Um médico, um humanista, foi prefeito de Goianésia por dois mandatos, foi deputado estadual já por dois ou três mandatos, foi secretário de Saúde aqui no Estado. Eleito o melhor deputado estadual de Goiás, Hélio de Souza destacou que a iniciativa é o reconhecimento e a aprovação de seu trabalho como político. Eu fico muito grato porque, primeiro, pela homenagem, segundo, de vir de um segmento que eu respeito bastante, que faz a notícia, que faz o momento político. Entre os homenageados, o secretário da Casa Civil, Vilmar Rocha, a senadora Lúcia Vânia e o vereador Virmontes Cruvinel Filho. Depois de 30 anos da política, a gente está recebendo essa homenagem, é muito gratificante. Não só para mim, mas como também para a senadora Lúcia Vânia, para o deputado Hélio de Souza e para o vereador Virmontes Cruvinel. É a segunda vez que eu recebo esse prêmio. Já recebi em 96. Então, depois de tantos anos, vir de novo essa confirmação. Alegria total. Projeto de autoria do Executivo, que institui reforma administrativa, recebeu novo aditivo da governadoria. Segundo o líder do governo, o deputado Fábio Souza, a Agência Goiana de Esporte e Lazer deixará de existir. De acordo com o líder do governo, o deputado Fábio Souza, do PSDB, o Executivo encaminhou para a Assembleia um novo aditivo para ser incluso ao projeto que institui reforma administrativa. O parlamentar esclareceu que a Agência Goiana de Esporte e Lazer deixa de existir, repassando suas atividades para outras secretarias. O aditivo trata, na verdade, da extinção da AGEL. A AGEL deixa de existir como agência, como secretaria, e passa as suas funções a serem absorvidas numa superintendência de esporte e Lazer, que vai tratar da promoção esportiva no Estado, programas esportivos, enfim, ligados à SEDU, que é a Secretaria da Educação, e a de infraestrutura esportiva, uma outra superintendência ligada à AGETOP, que vai ser uma diretoria na AGETOP, para tratar de obras relacionadas à promoção esportiva no Estado e também da infraestrutura já existente, que é o Centro de Excelência, o Autódromo, o Serra Dourada, enfim, aquilo que é ligado ao Estado. Traz uma economia maior, você deixa de existir uma secretaria e inclui nas outras superintendências. Ainda durante sessão plenária, o deputado José de Lima falou sobre a necessidade de realizar reforma agrária no país. Ele afirmou que existem fazendas produtivas sendo invadidas no Estado de Goiás. Já vem cobrando isso, falando pela imprensa, onde eu tenho oportunidade, fazendo debate, que essa reforma agrária tem que terminar. Nós não podemos, num país igual o nosso, continuar com esse negócio de invasão, invadindo as terras das pessoas, são terras produtivas e eles invadem a fazenda dessas pessoas que estão trabalhando, que estão produzindo. São isso. E nós estamos lutando para ver se termina essa reforma agrária do nosso país. Após sessão, os parlamentares se reuniram na Comissão Mista, onde foi aprovado o projeto da reforma administrativa do Estado. Confira mais detalhes com a repórter Edriza Borges. No início da reunião da Comissão Mista, o deputado Marcos Martins, do PSDB, anunciou o final da greve da Polícia Civil. O parlamentar falou sobre o acordo feito com o governo. Chegará à Assembleia, logo no início dos trabalhos legislativos do ano que vem, uma mensagem, porque não dá mais tempo de tramitar, do senhor governador, que vai encaminhar para cá, Marconi Perilo, a mensagem do governo, e que vai fazer uma reestruturação na carreira da Polícia Civil. Dentre essas situações de reestruturação, está aí esse famoso bônus de produtividade que já é oferido pelos delegados e os policiais ficaram fora. Esse bônus já vai ser assegurado em lei. Mais as promoções, que também já vem aí, uma classe para a outra, com 10% de aumento. Mais o aumento do quantitativo da Polícia Civil, que é uma das reivindicações justíssimas. A reconsideração desses pontos cortados, uma vez que eles estão dispostos a repor as horas perdidas. Ainda na mista, os deputados aprovaram vários projetos da governadoria, como o que altera o plano de carreira da Polícia Militar e Bombeiros, e o que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo. Olha, o governador mandou um aditamento agora, um aditivo, onde ele instiga a agência goiana de esporte e lazer. E também muda algumas obrigações, que era da Goiás Turismo, que era da Goiás Turismo e passa também para a Secretaria de Educação e também para a Secretaria, para a Getop. Então, a questão de obra do Prodetor, que era da Goiás Turismo, passou como gerência para a Getop. E algumas coisas que eram ligadas ao lazer, né, a esporte e lazer, passam para a Secretaria de Educação. O projeto, que trata da reforma administrativa, vai trazer uma redução a curto prazo para o Estado de Goiás de mais de 50 bilhões de reais. Mas só na extinção dessas secretarias e agências, com certeza já terá um impacto muito bom dentro da folha de pagamento. Após a reunião da Comissão Mista, os deputados se reuniram na CCJ e aprovaram projetos também da governadoria. Tramita na Assembleia projeto de lei de autoria do deputado Francisco Júnior, que dispõe sobre a bonificação na renovação da Carteira Nacional de Habilitação, para motoristas que não cometerem infrações. O projeto prevê um desconto de 10% para o motorista, no momento da renovação da sua carteira, para o motorista que não foi pontuado nos últimos 12 meses. E se ele não foi pontuado nos últimos 24 meses, o desconto será de 15%. Então, na intenção de valorizar. E essa edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a nossa programação pelo canal 8 da NET ou pelo site da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho